Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar tudo que veio na minha caixinha de julho da Glambox A edição desse mês é a Mulheres Incríveis Mas antes de começar, eu quero ter certeza se você tá bem, viu? Porque daqui eu tô vendo que você não anda muito bem, porque eu vejo que você ainda não curtiu esse vídeo E também ainda não é inscrita no canal, então assim, faz favor, né? Como que a gente pode ser amiga se você não curte um vídeo e nem é inscrita no canal? Fica difícil? Então assim, eu vou dar um tempo pra você aí curtir e se inscrever Enquanto isso eu vou ficar aqui olhando pras minhas unhas que estão horríveis E você tem esse tempo de fazer isso, tá? Brincadeiras à parte, mas é claro, né? Amiga tem que apoiar a outra Então, conto com você pra curtir e se inscrever também no canal Sem falar que quando você curte o vídeo, o YouTube entende que o vídeo é interessante Que o conteúdo que eu trago aqui é relevante e vai começar a divulgar pra outras pessoas E assim a gente vai poder aumentar a nossa rede de amigas, né? Então, por favor, não esqueça de curtir, se inscrever Se puder compartilhar com as amigas também, compartilha Pra ajudar a amiga aqui, tá? Mas, voltando ao assunto Hoje eu quero mostrar pra vocês tudo que veio aqui na minha caixinha Da Glambox desse mês de julho Essa é a edição Mulheres Incríveis Veio aqui na caixinha, bonitinho Caixinha rosinha Atrás aqui o verso E pra quem não sabe A Glambox é um clube de assinaturas de beleza Onde você escolhe o tipo de plano que você quer Pra receber caixinhas misteriosas Todos os meses Na sua casa Isso mesmo E eu tenho o código de desconto, tá? Então se você quiser participar desse clube de assinatura E virar uma Glamgirl, assim como eu Você pode usar o meu código de desconto Que vai aparecer aqui embaixo E daí você vai escolher o plano que você vai querer fazer Tem o plano mensal Que você vai ganhar R$10,00 de desconto No primeiro mês O plano semestral Que você ganha R$30,00 de desconto E também tem o plano anual Que pra mim é o mais vantajoso É o mesmo que eu fiz Você vai receber 12 caixinhas Uma a cada mês Durante um ano, bonitinho E você vai ganhar R$80,00 de desconto E mais um brinde na primeira edição, tá? Então vale bastante a pena E é aquela surpresa, né? Todo mês é uma surpresa pra saber o que veio na caixinha É claro, quando você optar a escolher, né? O seu plano É só você preencher o seu perfil Bonitinho Lá vai ter também um perfil de beleza Então você vai preencher sobre todas as suas preferências Como é o seu tipo de pele, tipo de cabelo Pra que eles mandem produtos que sejam de acordo com o seu perfil, tá? Então preencha com bastante atenção E não esqueça de usar o meu código Certo? Então agora quero mostrar pra vocês Tudo que veio na minha caixinha Então vamos abrir, né? Vamos abrir, fazer as contas Pra saber quanto veio em produtos Igual como a gente sempre tem feito por aqui, tá? Então vem assim, bonitinho Envaladinho Com papel seda A gente abrindo aqui, ó Dá pra ver todos os produtos que vieram E o primeiro produto É essa escova de cabelo Da Condo Eco Que é pra fios médios, tá? Ela é sustentável Ela é feita de plástico e madeira E eu confesso que essa daqui Foi uma das coisas que eu mais achei sem graça Dessa caixinha desse mês, tá? Porque pra mim esse tipo de escova não é muito legal Pro meu tipo de cabelo, tá? Meu cabelo é muito fino Então pra esse tipo de escova não é muito legal Não sei se na hora de fazer uma escova, né? De secar com o secador Pode ser que funcione Não sei ainda Mas foi a que menos me chamou atenção Foi esse item E eu fiz uma pesquisa, é claro Pra saber o custo Pra gente conseguir levantar todos os custos da caixinha, né? E essa escova de cabelo Eu achei ela no site da Shopee Por R$10, tá? Então a escova dessa daqui Tá saindo por R$10 lá na Shopee O próximo item é este batom líquido da Dylos Que é uma cor de nude Na verdade é o Dylos nude mesmo, tá? Eu vou até abrir aqui Que eu não abri ele ainda E o vencimento deste batom Tá pra dezembro de 2023, tá? É o Faço Minhas Regras nude Essa cor Então, batom líquido Bem nude mesmo Bonito, hein? Eu adoro um batom nude, então E tem aquele cheirinho Característico, né? Dos batons da Dylos Pesquisei E no próprio site da Dylos Esse batom tá custando R$14,90, tá? O próximo item também é um item de maquiagem Que é este gel de sobrancelhas da Glox Me Bem assim, ó Bonitinho na caixinha Ele tem vencimento Ele tem um vencimento para setembro de 2023 E vem na caixinha, assim, ó Bem bonitinha A cor é a 02, tá? Tá embaladinho também Deixa eu tirar aqui do plástico É bonita a embalagem, tá? A embalagem eu achei bem bonita E tem um esperinho, gente Olha que legal Legal que vem com esperinho, tá? E é tipo... Na verdade, ela é mais para sombra do que um gel, tá? Ela fala aqui que é gel e sombra, mas... Ah, gente, como eu sou burra Nossa, eu sou muito burra Ela é sombra em cima, mas embaixo Se você desrosquear Ela vem no gel Olha Gostei, hein? Ó É gel aqui embaixo É gel Gente, sou burra, né? Sou tonta, né? Eu li que era um gel de sobrancelhas Mas é gel e sombra Não sei se vocês conseguem ver aí direitinho Mas é gel e sombra Então é interessante Dá para usar como sombra e como gel Bem legal, né? Esse gel e sombra para sobrancelhas da Gloxmi Tá saindo por 20 reais Eu achei lá no site da Magazine Luiza, tá? Então sai por 20 reais Agora que eu vi que tem um gel Gostei mais, viu? Bem interessante Maquiagem acabou Agora tem um produtinho para cabelo Essa máscara aqui Duo Nutre e repara o cabelo Da Jax Janine Ela vem assim, ó É Duo Porque ela vem em duas cores mesmo, tá? E é bem cheirosinha Cheirosinha mesmo E ela promete aqui nutrir e reparar o fio Contém manteiga de murumuru Óleo de buruti E óleo de pracaxi Para cabelos secos, quebradiços e indisciplinados Vou testar E é claro Sempre trago aqui Para vocês, né? O que eu achei Talvez eu grave um vídeo sobre ele Porque eu gosto de testar, né? Esses produtinhos novos para cabelo E mostrar para vocês Ele veio aqui como um produto extra Veio um selinho aqui de produto extra Acredito que seja por conta da validade Que ele está para vencimento agora Dia 20 agora desse mês, tá? Então ele vence agora Dia 20 do 7 de 2021 Por isso que é um produtinho extra Mas vocês sabem, né? A gente pode usar um pouquinho depois do vencimento Então eu tenho que correr Para usar ele logo Antes que estrague essa máscara, né? Eu pesquisei o preço da máscara E eu achei lá no site da Ikezaki Por R$42,90, tá? Então essa máscara aqui da Jaccianini A DUN Nutri Repara Tá saindo por R$42,90 na Ikezaki Agora o próximo produto é para o corpo Que é esse daqui, ó O Bumbum Care É uma loção de hidratante vegana de 200ml Que foi desenvolvida para a pele do bumbum e das pernas Ela tem função firmadora, tá? Ela tem função de hidratação e de firmar a pele também É indicada para a área do bumbum e das pernas E eu já senti o cheiro, é claro Eu achei super cheirosinho E eu notei também Que ela tem tipo um... Um brilho Assim, tem umas partículas de brilho Que quando você passa no corpo Reflete, sabe? Eu gostei Achei bem interessante Não sei se vai pegar na câmera Eu acredito que não Mas pessoalmente Você vê que tem umas partículazinhas Bem fininhas de brilho Nossa, ficou aqui na minha mão até Tá vendo? Tem um brilhozinho Então, esse brilho fica na pele Quando você espalha o hidratante E tem um cheirinho muito gostoso, tá? O vencimento dele está para... Fevereiro de 2024 E eu pesquisei o Bumbum Care Achei no site da Americanas Por 89 reais e um centavo Tá? Então assim, para você manter aí a... A bunda, né? Hidratada Não está tão barato não, tá? 89 reais e um centavos No site da Americanas E o próximo item é o item mais estranho Que eu achei aqui Da caixinha Que é essa água oriental Da Valios Cosméticos Que fala aqui Que fala que é um dermo restaurador Limpeza profunda Refresca E hidrata a pele E o modo de usar É pulverizar a água oriental Sobre a pele E deixar agir por 30 segundos Então assim É praticamente Borrifar na pele E deixar É tipo um hidratante Em água É diferente Então assim Você borrifa, né? E deixa secar Dizia muito bem do que Mas é um cheirinho gostoso É um cheirinho agradável A data de variedade dela Está para dia 4 de janeiro de 2023 Tá? Então vem desse jeito aqui 120 ml Pesquisei também O preço, né? Dessa água oriental E eu achei também lá no site da Americanas Por 33 reais e 25 centavos Então assim Aquele produtinho para se você tomou muito sol Teve aquela insolação É legal Fez a barba É homem? Fez a barba? Pode usar também Que dá aquela refrescância, tá? Realmente Traz uma certa refrescância E demora um pouquinho para secar Dá uma olhadinha aqui ainda Vai ter um cheirinho bem suave Gostoso Então Essa daqui É a água oriental Diferentão, né? Os produtos da caixinha acabaram, tá? Veio mais um Mas esse daqui Foi uma troca que eu fiz No meu Glan Club, tá? Glan Gel, né? Assina O clube Ganha pontos Então assim A cada mês que vira Você vai lá Você pode avaliar os itens que você recebeu E a cada avaliação que você faz Você recebe dois pontos Por item que você avalia Então vai somando os seus pontos Quando você preenche o seu perfil de beleza Também ganha pontos Então vai somando esses pontos E você pode trocar Por uma infinidade de produtos Tem uma lista gigantesca de produtos Onde cada um vale alguma pontuação, tá? Eu troquei aqui Eu acho que se eu não me engano Por 50 pontos Esse creme da Natura Que é um creme para pés Da linha Todo Dia, tá? É de cereja e avelã Tem 50ml Ó Desse jeito aqui E é super cheirosinho, tá? Eu já usei uma vez Mas era de outra Outra fragança E hidratava muito os pés Eu acredito que seja a mesma coisa Só muda o cheirinho É bem cheiroso Fora que você também tem desconto Na loja Na Glam Shop Você consegue comprar também produtos Com desconto Sendo uma Glam Girl Então vale super a pena Não esqueça O meu cupom de desconto Está aparecendo sempre por aqui Para você usar, tá? E eu vou deixar também um link Para você ir direto Já com cupom de desconto Direto para o cestinho Aqui embaixo No box de informações Colocando setinha para baixo Você já vai achar o link lá Que vai direto, tá? Para o site Então esse daqui Eu também pesquisei No próprio site da Natura Ele está saindo por R$24,90 Então totalizando, né? Todas as contas aqui Da minha caixinha desse mês Minha caixinha está no valor De R$210,06 Se eu for incluir o creme para os pés Ela vai ficar no valor De R$234,96 Então veio tudo isso na minha caixinha Ainda vem um folder aqui, ó Explicando sobre o Bumbum Care É isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Não esquece, né? Clicar em gostei Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E comenta aqui embaixo Me diz Se você já é uma Glanguel Me diz Gostou dos itens que veio Na sua caixinha desse mês de julho? O que veio? Me conta Veio alguma coisa que veio aqui Para mim também? Se você ainda não é E quer ser uma Glanguel Não esqueça Use o meu cupom de desconto Para você também ser E ganhar alguns descontinhos E brindes Se você escolher O plano de um ano Tá bom? Então é isso Um grande beijo Um ótimo fim de semana E até a próxima Tchau E até a próxima